Eu sou freelancer na loja. E pra vocês e seus seguidores, tchau, tchau, tchau. Mulher, eu tava com saudade de você, minha pepita de... Não faça isso comigo, eu tava com saudade de você, mulher. Você já foi buscar roupa na costureira? Já, já fui buscar, já entreguei. Entregou, pagou. Paguei a ela desde o dia que eu fui lá. Já foi que eu saí daqui, domingo, não foi? Não, segunda. Desde a segunda-feira que eu entreguei. Tá, tudo tranquilo. Porque eu sou uma pessoa de responsabilidade. Você não vai precisar dar baixa nenhuma, não, meu amor. Tava de folga hoje, foi negado. Quem não veio aqui mais cedo pra gente conversar? Eu tinha umas coisas, eu tenho muitas coisas pra lhe contar. Vem amanhã pra gente conversar, fazer umas tranças. Umas tranças na gofa lá da vida delas. Todas aqui reunidas. Não faça isso, porque eu sei que você gosta de uma trança. Você que gosta de trançar. Você não vai ver amanhã, vem amanhã cedo pra gente sentar, que tem uma reunião. Tem duas, você vai lhe contar de Vanessa, que Vanessa já aprontou. E três de Thaís, meu amor, que você não tem noção. Sabe o que Thaís fez? Foi convidada pra tirar foto, levar o filho pra fazer um book. Quando chegou lá, fez um book de 70 fotos pro filho. Na hora a mulher cobrou 600 reais pelo book. Aí ela aqui, ó. Que não tinha dinheiro, que as fotos já ficaram lá. E voltou choquita. Fez cabelo. Cortou o cabelo do filho. Foi de Uber pro Iguatemi. Pagou almoço no shopping. Depois tomou o doce. Tinha que pagar uns 600 reais. Ela recebeu uma ferrada. Tome-me 600. Pai, tome aqui 600 reais. Ela ficou com esses 600, meu amor. Sem foto. Sem nada. Agora tá aqui, ó. Uma mãe de família que não se compreende. Que foi pra tirar foto. E na hora, meu amor, aqui, ó. Fez o cabelo, ó. O cabelo tá liso, ó, menina. Bonita. Paga uns 600. Ele vai, ó. O povo passa na rua, ela já vai, ó. Procurar fofoca, ó. Ela vai pra casa, pras portas dos outros ali, ó. Tem educação, Marlene. Tem tchau. E não, caixão, Marlene.